Boa tarde, galera do canal Ciências Humanas TV. Eu vou falar sobre o preconceito da sociedade estadunidense de Porto Rico, que, inclusive, é um território, é uma colônia dos Estados Unidos, e mesmo assim o preconceito é latente. Vou até ler aqui um resumo. Recentemente, durante um comício no Mare's Sky Garden, Donald Trump foi criticado por comentários preconceituosos feitos por um comediante convidado, Tony Reichfried, que descreveu Porto Rico como um lixo, uma ilha de lixo flutuante. Esses comentários geraram uma reação negativa, tanto de celebridades porto-ruquenhas, como de Martin e Bette Blaine, quanto de lideranças republicanas, que tentaram reparar o estrago. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, aproveitou a situação para criticar Donald Trump e forçar seu apoio à comunidade porto-ruquenha, destacando a má gestão de Trump durante o furacão Maria. O que eu tenho para falar sobre isso? Uma das coisas que Cuba sofre é porque Cuba não aceitou o sepulteiro dos Estados Unidos, com perdão do termo choro. Se Porto Rico for uma ilha de lixo flutuante, é graças aos Estados Unidos. O território lá é uma colônia de exploração dos Estados Unidos. E tanto esse comediante como Donald Trump deveriam colocar um sapato na boca antes de falar a merda dos outros. É por isso que Cuba sofre, inclusive. A visão estadunidense sobre a ilha de Cuba é que Cuba é um proxíbulo rebelde dos Estados Unidos. Por isso, sofre com sanções econômicas. Eles nunca aceitaram que, diferentemente dos porto-ruquenhos, os cubanos não aceitam cabresto de povo nenhum. sofrem desde 1964 com a sabotagem econômica dos Estados Unidos, mas permanecem de pé. Oxalá, algum dia, os porto-riquenhos resolvam ficarem independentes do governo mais hipócrita do mundo. E seja quem estiver no poder, é o governo mais hipócrita do mundo. Essa é a reflexão sobre esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.